Música 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 लाखो है मगर तुमसा यहां कोण हसी है Música तुम जान हो मेरी तुम्हे मालूम नहीं है Não há mais, mas você tem que não se lembrar Você não sabe, meu Deus não se lembrar Não há mais, não se lembrar Não há mais, não se lembrar Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o nome dele?